Então rapaziada, hoje às 3 horas aconteceu o evento ao vivo final dessa temporada, mas infelizmente pra mim os servidores bugaram, tipo 10 minutos antes de entrar no evento, né, mas mesmo assim eu acabei entrando na partida, tipo uns 2 minutos de atraso do evento, então eu acabei perdendo aquela parte do lançamento do foguete. Então agora eu vou colocar esse começo, né, aí do evento, pra quem não conseguiu ver também ao vivo, e a outra parte, tipo 80%, eu acho, eu consegui ver ao vivo, então olhem só o evento como é que foi pra quem perdeu, porque eu sei que muita gente, né, foi afetada pelos servidores também, então olhem só como é que foi esse evento, que foi simplesmente, pra mim pelo menos, foi muito surpreendente, tá ligado? E eu não tava imaginando o que ia acontecer, enfim, né, olhem só esse evento aí. E aí 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 Abertura Abertura Ah mano, servidor, por que tu foi crashar bem nesse momento? Ah, não dá pra ver nada Malemada Começou o jogo Por que servidor? Por que tu foi crashar comigo? Vamos lá Nossa, comecei na correria já, né? Matar da hora, hein? Caralho Mano Ih O meteoro caiu O meteoro entrou, entrou nessa fenda gigante O que tá acontecendo? O meteoro entrou na fenda gigante Tá com a musiquinha Cinematográfica aqui Caralho Caralho Cara, que susto, mano Eu voei Ó, ponto zero ali Ali que tava acontecendo então Mano, a gente tá sendo levado Ó, que eu comentei A gente tá sendo levado pra um lugar Fora da ilha Ih, mano Vai dar explosão Ih, ó, o ponto zero tá aumentando Meus amigos, que evento é esse? Vai explodir tudo Nossa, eu não vi O meteoro caindo No ponto zero O meteoro vai cair no ponto zero Bateu na cúpula Meu amigo Vai ser agora Vai ser agora Que da hora, velho Isso foi muito massa Isso foi muito massa Agora estamos olhando a ilha de longe Meu Deus O que que é isso, velho? A gente tá sendo sugado Foi o que eu comentei Meu amigo Mano Acabou a música Carregando Manos Vamos ver se O que que vai mudar Mano, o que que é isso, velho? É um filme, cara Eu tô vendo um filme Não tô vendo Um jogo É um buraco negro, eu sei Dá pra sair, mas eu não vou sair Será que tem que sair? Será que tem que sair? Agora tô confuso E aí? Clicar em sair ou não clicar em sair? Agora tô com medo, hein? E aí? O que eu faço agora? O que fazer? Eu tô me aproximando ou não tô? Tô confuso Acho que tem que clicar em sair, né? Tem que clicar Vou clicar Não, não, não Nossa, eu entendi, mano Eu vou sair do jogo E vai começar a próxima temporada É isso Porque acho que aqui não vai acontecer nada, né? Então, rapaziada Logo depois que eu saí do jogo Eu não consegui mais entrar de jeito nenhum No Fortnite Pelo jeito Ninguém mais tá conseguindo jogar Ou seja É muito provável que já Nas próximas horas aí Vai começar a atualização Na próxima temporada Até o momento não começou, tá? Que eu tô gravando aqui o vídeo Mas se tiver outra novidade É claro Eu vou atualizar vocês aqui no canal, né? Mostrando todas as novidades Aí do capítulo 2 do Fortnite, né? Que possivelmente Vai começar ainda hoje Então fique ligado aqui no canal Então deixe aí embaixo nos comentários Se você gostou do evento ou não E infelizmente Bugou pra muita gente Os servidores Pra mim, né? Bugou só a parte do começo Eu consegui ver quase todo o evento Mesmo assim Foi até que uma parada meio chata, né? Pra muita gente De qualquer forma Deixe aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse evento Final dessa temporada Se você gostou ou não, ok? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos na próxima temporada Valeu, falou E eu fui